DJ Big Toad Vou jogar bala no seu copo que eu sei que cê gosta Siliconada de top faixa, fuma manga rosa Nós folga que quem não conhece tá sem wi-fi Que o pai hoje tá podendo desfrutar demais Então avisa, festinha de praia tapocando eu tô com as primas Fumando e bebendo então manda só localiza Que o clima é de festa e o cenário é de putaria cê sabe Então chama todas que eu sei que essas bandidas amam Fazendo dinheiro passinho sem sair da cama Eu vivo a vida de MC mas é o piquis que canta Nós é topinho, tá no momento e nem liga pra fama Tchau, obrigado, forte abraço Cê tá com tudo, sabe o tudo é mais embaçado E nós tá pesado, cê tá ligado Já imagino gastar quatro milhão no carro Já avisei que é pra ela ter cuidado Pra não ficar iludida, não cair no papo Eu mais uma vez colei no jet com meus aliados Peguei pra dar embaçado e tirar meu barato Fumando rastro com tabaco e o beck bem bolado E o uísque é macalã que o moleque é enjoado E a abertura lá da norte vai tá do meu lado De jet no jetinho olhando o lado alto Fala pra ela, liga pra amiga, manda chama mais amiga Pô manda minha localista, pô fala que é festinha Que a casa é com piscinha, tem MD valinha Pela fica chapada e no final fica soltinha Ficou facinha, tá na dona, quer trombar tutu No meio da caminhada ela trombou cadu Que tava bola no fininho e no sentido açu De uma lola cagada dentro do carro Ficou vozinha, tá na dona, quer trombar tutu No meio da caminhada ela trombou cadu Que tava bola no fininho e no sentido açu De uma lola cagada dentro do carro Ah, tchau, brigado, forte abraço Revoada é com as mamãe do estado Nós tá pesado, tá ligado Se é povo e não vai colar do lado Tchau, brigado, forte abraço Revoada é com as mamãe do estado Nós tá pesado, tá ligado Se é povo e não vai colar do lado Tchau, brigado, maior pecado Essa diabla brava com meu vulgo tatuado Tá mais fácil, vários placos Hollywood do Brasil, então bem-vindas a São Paulo Onde a banca faz chover as nota Escola o destino, bandida ricosa Vem pra casa, probleminha, sigo solução Ainda pergunto de onde vem tantos milhão Fefa Roma, ah, se não suma, some, então Logo mais assuma sua intenção Preto, rico, lindo, Rolex, tá vindo da Itália Vibe, vibe, vibe de milhão Mas se ela quer jogar a bunda, então Joga mesmo, chama que tá tendo Três dias virados se envolvendo Esse é o momento em cima do pretão Elas tão trocando o corpo pelo vento, então Toma a ventania, toma a fia, tchau, brigado Tô na mansão, juntamente com meus aliados Vou dando papo Essa não trouxe Donos do pódio, ala meu sócio Aniversário do tutu, então pode estourar champanhe Fateca é o relógio, tô na pista pra negócio Puta, você não é meu foco, amor não é só de mãe Final de ano, não chuta tudo Para, tita, monto, monto Oitenta prostituta pra quarenta vagabundo Vai contra os lucros, torra no mundo Olha como os menor tá embaçado, deixando o perreco, mudou Obrigado, os comédia é tchau E pra aspirar a pau Só visionário, donos da capital Oh, 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 oh Só mureque mil graus Obrigado, os comédia é tchau E pra aspirar a pau Só visionário, donos da capital Oh, 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 oh Só mureque mil graus Se passa o zeej comigo, vai beber de vários litros O uísque de copo cheio Um brinde aos verdadeiros E que aqueles que forem contra se afoguem no próprio veneno Sei bem quem é amigo E que a lealdade vale muito mais do que qualquer dinheiro Quem vinde falsidade vai ter tiroteiro Bala nos invejosos e nos interesseiros Foda-se todo sol, sou Forte abraço aos aliados No beco é fogo, nas putas é vapor No corpo é ouro, no bolso é placor Foda-se todo sol, sou Forte abraço aos aliados Papo é requeiro e recalcador É pouca ideia e tchau, obrigado Forte abraço aos aliados Tchau, obrigado Forte abraço Revoado é casa, mas mais do estado Nós tá pesado, tá ligado Zé Polvin não vai colar do lado Tchau, obrigado Forte abraço Revoado é casa, mas mais do estado Nós tá pesado, tá ligado Zé Polvin não vai colar do lado A do peito e pequeno, centos ml Piscou pra mim, chamou minha atenção Ganhou que minha passada era da zona leste Terra de maluqueiro, vagabundo bom Preto, chato, nego, drama Vida longa, vida mansa Mar de peixe, pula onças Desde muito novo, com burgo na sombra É, dia de baile partiu Let's go Cinco maloca pra quinte mulher Jurei pra mim que não ia pecar de novo E olha eu de novo com o Igor que é Já sabe, quando vai caindo o sol Tem festa e o protocolo é biquení Na base, nós tomamos celular E o nosso nós coloca no modo Neymar Cachaça, fumaça, garotas, gandaia Noturnas, olha quem tá na rua Coral dos perigosos brilha mais que a lua Assim nós continuar Bonde dos pé na porta Domina as madrugas E se o mar não tá pra peixe, vai tá pra piranha Hoje eu vou com o tubarão que é o rei da revoada Aí elas vêm de cardume, tá querendo fama De olho no dinheiro, da conta bancária Então se envolve, que hoje você tá com a tropa Os que é bigode, adestrador de xoxota Que manda pix, porque sabe que elas gostam Hoje cê vai sentar gostoso pros menor A loca, grana, chama, fama, fama, chama mais mulher Na lama vi quem soma, percebi quem bem me quer Em bico de velar e nós tá rico bem novinho Bancana, zangabunda, soca a porra do tigrinho Forte abraço, revoada, é casa mais, mais do estado Nós tá pesado, tá ligado Zé povo e não vai colar do lado Tchau, briga Forte abraço, revoada, é casa mais, mais do estado Nós tá pesado, tá ligado Zé povo e não vai colar do lado DJ Victor Tchau, briga